O Deus que eu conheço 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 é varão de guerra Enfrenta o inimigo e joga por terra Operando ele, quem impedirá? Jeová! Derrota o gigante, faz cair no chão A espada de fogo tem na sua mão Com ele na luta, a vitória é total Ele é senhor! E nunca perde uma batalha E se tem crente na fornalha Ele não permite o fogo queimar Queimar, queimar Faz o mar se abrir, vento se acalmar E enquanto o crente estiver na cova O leão vai ter que jejuar Ele é senhor! Que nunca perde uma batalha E se tem crente na fornalha Ele não permite o fogo queimar Queimar, queimar Faz o mar se abrir, vento se acalmar E enquanto o crente estiver na cova O leão vai ter que jejuar Ele é senhor! Que nunca perde uma batalha E se tem crente na fornalha Ele não permite o fogo queimar Queimar, queimar Faz o mar se abrir, vento se acalmar E enquanto o crente estiver na cova O leão vai ter que jejuar Tem que jejuar Vai ter que jejuar